Então galera, como nós sabemos, foram liberadas algumas fotos de Guerra Infinita ontem E uma das fotos mostrava a Thor com o seu olho e com o seu martelo E como nós sabemos, essas duas coisas foram destruídas no filme Thor Ragnarok Tipo, o olho foi arrancado por Hela e o martelo foi destruído por Hela Então, muitas pessoas vêm teorizando como é que esses objetos irão voltar E galera, para a gente teorizar, eu vou mostrar agora o depoimento de... Não estou lembrado mais nisso, que foi do Kevin Feige ou dos irmãos russos, mas enfim Deram um depoimento sobre isso e eu vou ler agora para vocês, ok? O martelo e a capa perdido em Ragnarok podem estar de volta nas fotos Mas isso não significa que eles estão de volta em Vingadores Guerra Infinita Já para outras histórias de Thor, como o olho que foi tirado por Hela Tudo o que resta desse trauma é uma leve cicatriz ao lado direito do rosto de Thor Então é isso galera, eu só ia mostrar realmente para vocês que realmente esses objetos Realmente não estarão mais em Vingadores Guerra Infinita, infelizmente Porém, eu acho que até tem uma chance deles aparecerem Mas eu não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar meio longo, né? O vídeo nem está tão longo até agora, mas eu não quero que eles se prolonguem ainda mais Mas é isso, ok? Então galera, também foi revelado que amanhã irá sair finalmente o tão esperado trailer de Guerra Infinita Isso já foi confirmado realmente, inclusive a Marvel já postou até um teaser trailer No seu canal no Youtube que é o Marvel Entertainment Vai lá ver que está interessante, mas não mostra nada muito do filme, sabe? Mas tecnicamente não mostra nada do filme, mas vai lá ver porque é bem legal Inclusive, o próprio Thor Holland postou uma volta no seu Instagram Segurando o novo pôster oficial do filme de Guerra Infinita Que estou vendo aí na tela Que como dá para ver, é meio que roxo, né? Bem bonito, bem interessante esse pôster, né? Ele não me lembra nada, para ser bem sincero, né? Eu acho que não... é... enfim E como eu disse, esse trailer vai sair amanhã, né? E parece que esse trailer irá sair às 10 horas do horário de Brasília Bom, eu não sei como esse negócio funciona, mas enfim, é isso aí Mas é isso, galera, lembrando que é para vocês deixarem sugestões De vídeos, né? Que vocês queiram aqui no canal E as perguntas para me responder no Natal ou então em Janeiro Eu vou ver ainda, vou ver direito aí, mas enfim, é isso aí Muito obrigado, tchau, falou e fui Tchau, 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 tchau E aí O que é isso?